Eu não conhecia a pessoa, não conhecia a pessoa, mas ajudava a crescer, como o Barnabé diz com o Paulo. Paulo era temido, porque Paulo não fazia diferença de criança e de criança. Homens, não fazia diferença de todos, jogava para a prisão, batia em todos. Paulo era perverso, tanto que quando Ananias foi convocado por Deus para falar a ele, quando Ananias escreveu uma base, disse, eu vou falar com esse homem, que é tão temível, não é um fraco sensão, mas Deus já havia feito quebramento no livro de Paulo. E Barnabé foi tão corajoso para assumir essa posição de um simulador, que fez com que Paulo reproduzisse isso, mais ou menos, na vida de Timóteo, de outros, que ele tira, de Filemonte, tantos outros que ele chama, eu não fico na pele. E que esses exemplos de simuladores cristãos que nós temos na língua, sirvam, eles não foram deixados aí a mim, como na casa, era para que nós também venhamos ter consciência disso, que é nossa responsabilidade, não é do pastor, não é do escondiador fazer essa parte. está tão bom que foi chamada, porque Barnabé não era um dirigente escolhido, não era um líder escolhido, mas ele era um discípulo, um discípulo, assim como todos nós somos, e nós temos uma maior riqueza nas mãos hoje do que Barnabé tinha naquele tempo. e eu até, até alguns exemplos, até estava comentando com ela, eu falei assim, ó, você está na minha edição de hoje. E eu estava comentando, aqui na nossa igreja, nós estamos tomando como base na nossa igreja, a irmã Benedita está aqui acompanhada a Raquel. Enquanto o progresso a Raquel tem dito, graças a esse acompanhamento. Só que, como nós estamos falando, precisamos de outros, precisamos de mais, a Dorotéia está trabalhando, quantas pessoas a Dorotéia tem trabalhado, e agora estão trabalhando com o cunhado dela, que está aqui, cunhado, a irmã, isso é o que nós temos que fazer. Aqui tem um discípulo, nosso parente, que no caso aí, são os parentes da Dorotéia. Mas isso é o que nós estamos fazendo com todos, com os nossos amigos, como diz a nossa lição de hoje, e com os nossos parentes, tem que com aquela solução, tem que ir no século. Porque muitas vezes as pessoas estão lágrimas de conhecer o Evangelho, de conhecer o Evangelho, e aí vem, aí Satanás coloca os obstáculos, porque Satanás não fica satisfeito. Cada um que se converte, ele sai do poder, ele não fica satisfeito. Então, aí surgem os obstáculos, e se não tiveram os discípulos, as pessoas firmes na terra, vai estar auxiliando as pessoas, vai estar acontecendo, vai encontrar o que está aqui. As pessoas vêm e se decidem, e saem da igreja. Saem da igreja, porque muitas vezes, porque, ah, eu fui lá, casa é? Fui lá, cheguei lá, e perguntar quem é? Ótimo. Outro pai, eu fui lá, aí o João molhou o outro caminho, e lá cheguei no consultório, e eu decidi me botar lá os papaletes, e eu vou lá, não volto mais, eu vou voltar lá, eu vou levar a casa, e aí, então, e aí, então, e aí, então, e aí, o serpente, 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 não existe a necessidade de nós, estar vistos postos, né? De acordo com o nosso dia-a-dia, nós colocávamos um período no nosso dia-a-dia, separamos o tempo do nosso dia-a-dia, para estarmos orando, e, na medida em que nós tivermos essa possibilidade, estarmos acompanhando alguém. João? Só um exemplo também, então, eu peguei aqui, da uma cunhada minha, Solange, que ela mora em Mãe Estúlulas, nasceu e foi criada lá, e o dia do nosso amando do Evangelho para ela, ela quis ter um encontro com Cristo, mas ela não queria pintar, ela mora do lado da igreja, que eu escuro, não se escuro as coisas praticamente, aí, eu disse, ela falava para ela assim, se a gente acompanhar você da igreja, e as coisas que você quer, a gente conhece o meu conheço, eu conheço muita gente lá, ela falou assim, se vocês forem comigo, eu corro, aí, nós fomos com ela na sala da família, porque nós fomos lá de dois meses, lá com ela, então, nós fomos com o pastor, e nós viemos com ela lá, e, graças a Deus, ela se identificou lá, tem o pastor Gênero, que ela gosta demais, ela está sempre junto com ele, fazendo os trabalhos de células lá, e ela está lá, está firme, está dirigindo células na casa dela, na casa de outros irmãos, então, ela conseguiu, é, fazer uma moça para ela, para uma professora, para uma moça, cuidar dela, enquanto os irmãos também, tem cuidado dela, agora, é o capitão dos outros anos, é isso que nós temos que fazer, né, nós éramos do João Paulo, o João Paulo, ele era um menino, um pouco, um outro, um menino comum, que brincava na rua, que, na rua, e o cara, começou a levar o lar, na primeira igreja, começou a levar o lar, na primeira igreja, ele sempre ia na primeira igreja, e hoje, nós temos, a primeira igreja, aí, nós temos que ver, os pais, que já tinham ouvido falar, já conheciam o evangelho, mas estavam afastados, vieram para a igreja, e nós temos que ver isso, né, que a família tem sido, o nosso tempo, porque houve um alguém que veio lá, que acompanhou, porque o cara, fica a dizer assim, o homem vai seguir na igreja, ele ainda vai dar trabalho lá, ou ele vai dar trabalho lá, não é? E depois, o João, depois o outro se leva, na igreja lá, e vai ficar, pagando o santo da igreja, tem que chamar a atenção dele, não vou cuidar de todos os outros, não morreu a frente, nem ninguém teve, o cara podia ter feito isso, não é?